Embora epidemias sejam causadas por vírus, eles têm muito a ver com as condições de vida e com saneamento. E aí é bom lembrar a tuberculose. A tuberculose na Europa começou a diminuir muito antes da descoberta de antibióticos. Ela começou a diminuir quando as pessoas em grandes centros urbanos começaram a ter casas mais iluminadas pelo sol, com menos umidade e menos apertadas, o que dificultou que a doença se espalhasse. Então, condições de vida são uma coisa fundamental quando a gente está lidando com doenças e com epidemias. E aí E aí E aí